As principais informações desta segunda-feira e também daquilo que marcou o final de semana Tivemos ladrões presos, traficante atrás das grades e infelizmente a morte de uma criança por afogamento Uma criança cadeirante de apenas 8 anos morreu na tarde de ontem, domingo dia 7 Após se afogar em uma piscina, em uma chácara no Jardim Policano, zona oeste de Franca Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme Almeida Santos estava com os pais em uma chácara E nadava com outra criança na piscina, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, se afogou Ainda segundo o boletim de ocorrência, Guilherme foi encontrado já desacordado Os familiares então socorreram a criança até a unidade de pronto atendimento do Jardim Anitta, a UPA Os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas Guilherme não resistiu e morreu Na manhã desta segunda-feira, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizi Sob o comando do delegado Alain Basalha Lopes, prendeu mais um traficante de drogas Um homem de 53 anos, morador na Vila Santa Cruz, em Franca, já era o conhecido com diversas passagens pelo crime Durante as buscas em um armário no quarto do investigado, foram localizadas escondidas, entre mantimentos de cozinha, diversas pedras de craque Um kit contendo balanças de precisão, embalagens além de um livro-caixa contendo diversas informações com relação à contabilidade do tráfico também foram encontrados Policiais rodoviários prenderam dois criminosos durante a operação no fim de semana Militares seguiram um veículo Peugeot que não respeitou ordem de parada durante fiscalização No trajeto, foram jogados pela janela vários objetos, sendo dois módulos utilizados para furto de caminhonete Durante a abordagem, ainda foram localizados duas chaves de fenda, uma marreta e uma talhadeira Os criminosos foram levados até a central de polícia judiciária, autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional Música